Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Muito obrigada. Obrigado. Esse filme é muito curto para agradecer todo o seu comprometimento e dedicação nesse momento. Uma homenagem aos colaboradores do Guanabara. Guanabara. Tudo por você. Guanabara. Todo dia é diferente, todo dia é especial. Óleo de soja leve, R$ 3,99. Açúcar guarani, quilo, R$ 2,79. Catepilão melito pimpinela golden, R$ 8,98. Ninho lata, R$ 11,98. Na compra de duas latas grátis, um condensado moça. Leite em pop da canjuba, R$ 9,99. Arroz máximo, R$ 5,16,95. Arroz bom no prato, R$ 5,15,95. Feijão preto copos anis, quilo, R$ 5,99. Condensado italac, R$ 3,47. Creme de leite italac, R$ 1,99. Molho de tomate pra mesa, R$ 0,99. Azeite andorinha extra virgem, R$ 14,98. Azeite galha extra virgem, R$ 400 ml, R$ 13,98. Macalhau do porto, quilo, R$ 49,98. Macalhau site, quilo, R$ 24,98. Filé de frango, seara bandeja, R$ 9,99. Filé misto é frango, quilo, R$ 8,98. Peito de frango, quilo, R$ 5,98. Filé mignon do chefe, quilo, R$ 29,98. Filé de costela maturata, fribô e quilo, R$ 29,98. Parra peito a cem, quilo, R$ 19,99. Pequenha maturata, fribô e quilo, R$ 39,98. Pepsi ou Guaranã, Antártica, dois litros, R$ 4,79. Antártica, R$ 269 ml, R$ 1,67. Brahma, R$ 269 ml, R$ 1,77. Batata palito, lar, premium, quilo e meio, R$ 11,99. Salsicha hot dog, maná, quilo, R$ 3,99. Biscoito e maisena, piraquê, R$ 2,99. Creme de caque, Rishetter, R$ 1,99. Sabonete líquido, granado, R$ 9,99. Lenço tumba da Mônica, R$ 5,99. Fraldas Baby Sec Premium Mega, R$ 19,99. Fraldas Personal Baby Sec, R$ 9,99. Fraldas Luna e Túnei, R$ 7,99. Tintura Maxiton, Coriton, R$ 7,99. Nível Rexona Aerosol, R$ 8,75. Papel do Alete Personal com R$ 16, R$ 13,98. Homo, dois quilos e duzentos. Nesta embalagem, um quilo e seiscentos sai por R$ 14,53. Sabon Surf, um quilo e seiscentos, R$ 9,99. E atenção, todas as lojas do Guarabara funcionando normalmente. Beba com moderação.